Estou feliz demais. Para mim foi bom demais e só tenho que agradecer, né? Primeiramente o prefeito, não é isso? E aí é um sonho que a gente queria ter. Estamos aí com o banheiro feito. Parabéns para a prefeitura, para todos que trabalham na prefeitura, para os funcionários, para tudo. Parabéns, parabéns. Para mim é parabéns mesmo. Estou feliz, estou feliz mesmo. Alegre. Filadelfa hoje tem obra, tem trabalho, é evolução. Quem fez? Foi o governo da reconstrução. O pessoal da prefeitura veio aqui, viu que eu não tinha condições de pessoa ir um banheiro, então eles fizeram o banheiro para mim. Estou feliz, graças a Deus. Foi ótimo. Aí foi uma benção. Foi uma riqueza aqui para nós, né? Esses banheiros aí. Para mim não tem o que falar. Para mim é coisa de primeiro mundo. Filadelfa hoje tem obra, tem trabalho, é evolução. Quem fez? Foi o governo da reconstrução. Filadelfa hoje tem obra, tem trabalho, é evolução. Filadelfa hoje tem obra, tem trabalho, é evolução. Filadelfa hoje tem obra, tem trabalho, é evolução. Obrigado.